Há uma vontade em mim de adorar o Senhor Há uma vontade em mim de exaltar o Seu nome E quando isso acontece, não quero mais parar As mãos se levantam, meu corpo quer pular Ah, que vontade de adorar Ah, há uma vontade em mim de adorar Ah, eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar Ah, há uma vontade em mim de adorar Ah, eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar Pra sempre, Senhor Quando eu estou na batalha, eu preciso adorar É, Senhor Quando eu vencer por vitória, eu preciso adorar também E quando isso acontece, não quero mais